E vamos pra um... uma cena diferente de vida de admin. Eu tô no server 5x trio. Dois minutos pra dar home. Nossa, dois minutos pra dar home é pouca coisa. É, eu tô no server 5x trio, tá? É um server modded que eu tenho há muito tempo. Ele é muito... um ano atrás ele era solo. Mas aí o pessoal queria um trio modded pra tretar com o clã, então agora ele é trio. Esse server ele wipa toda sexta-feira. Lembrando que a qualidade desse vídeo vai estar um pouco mais reduzida porque é expectate do jogador. Então é de acordo com a qualidade gráfica que ele joga que a gente vai ver tudo o que está acontecendo aqui com ele. A gente não vai sair dessa visão. Vamos manter essa visão nele pra ver como que o jogador, o que que acontece com ele na gameplay. Ele tá equipando já a bazuca, loot de raid e uma M249. Ele chegou aqui no Jarvan. Agora... vamos ver o que ele vai inventar. É uma pena que a gente não consegue ver todo o loot que ele tá. Queria muito que programasse um plugin e aparecesse quando o player clica no... Quando o player clica no baú, aparecesse o inventário dele na tela. Se você é programador, eu te ofereço 600 reais num plugin desse, tá? Então... fica aí. Se você é programador... Bora, Bill. Vamos fazer... Vamos fazer dinheiro. Ó, algum amigo dele... Pô, é meu. Será bom? Não era pra estar aparecendo... Essas paradas. Então pode ser dele. Não sei. Tô na tela dele. Ele tá roquetando uma base de metal, cara. E tão raidando também. Tô ouvindo som de raid... Próximo aqui. Lembrando, base de pedra são quatro rockets. Eu já esqueci de um item precioso. A escada. Lembrando, galera. Eu avisei ele que eu ia ficar expectando ele, né? Então por isso que ele tá falando no V. Pedra. São quatro rockets pra quebrar. E quebra de quatro em quatro paredes. Metal. Oito rockets. Blindado. Blindado dezesseis, tá? Já com o C4, pedra é dois. Metal quatro. Blindado oito. Oito, galera. Vamos ver o que vai ter de loot aí dentro dessa base. Mais um rocket. Se eu não me engano, ele entra pelas minhas contas. Mais um rocket, ele já tá dentro. Às vezes parece que ele ia acertar o helicóptero. Aí, ó. Deu aquela lagadinha, depois se quebrou as estruturas. É muito bom ver o... Já era. Deletado por quem? Ah, não consigo ver nessa visão. Infelizmente. Nasceu no Jarvan. Vai vir. Eu acho que a Sentry finalizou, hein? Dou quase certeza pra vocês que a Sentry Gun finalizou o counter. Não, não. Tá aqui na direita dele. Vai tomar de novo. Quer ver? Trá. Nossa, aquela Sentry Gun dele ali ficou muito bom. Se não tivesse, o cara tinha pegado todo o loot dele. Agora deu treta do counter, do counter e do outro counter. Lembrando que os nomezinhos na tela é só eu que vejo, tá? Que nem ali embaixo a gente viu um player e tal. É só eu que vejo. Os outros jogadores não. Agora ele pegou 8C4 e vai sair tacando pelo jeito. Até agora ele não achou nada de loot. Por isso que eu cortei essa parte e já avancei aqui pra vocês. Porque até o momento... Até o momento aqui não teve nenhum loot de raid, cara. Não teve nadinha de nada. Nossa, se veio um counter com o Rocket de rápida, tava lindo pra roquetar ali dentro, hein? Ah, o jogador é solo. Ai, que beleza de ver quando alguém joga C4 longe e não cola na porta pra jogar, né? Não vai lá, tipo, na cara da porta e joga C4. Vai jogar na outra porta. Ah, vai... Será que ele vai... Ah, tá jogando a Sentinela. Acertou agora. Acho que acertou. Tem uma Sentry ali. E essa Sentinela dentro de base fica boa, cara. Às vezes o cara morre pra elas. Tá parecendo um pixel ali, né? Sabe aqueles pixels de teto, galera? Tá muito parecido. Tá muito parecido mesmo. Não vale a pena estourar essa porta aí não, hein? Essa porta vinha pra esse quadrado. Ah, não é pixel de teto, que é uma subida ali. Então pode ser... Não, não, não. Aquela minha parede de metal... Não me engano, né? Gastou as últimas 4 C4. Eu deveria ter gasto ali em cima naquela minha parede. Aquela minha parede ali tá estranha. E não é pouco estranha, não. Ela tá muito estranha, aquela minha parede. Vai pegar mais loot de raid. Imaginou se eu já tivesse um sisteminha... Que ficasse um visor que nem desse baú de skin... E marcasse quantos loot tem no baú. Tipo, ele é loot 36. Ia dar pra trolar pra caramba. Ia dar pra fazer muita trollagem. Deveria ter gasto naquela minha parede ali de cima, mano. Uma coescadinha. Em cima desse telhado aí que ele devia ter gastado. Bom, galera. Cortei um pouco a parte de vídeo ali que não tinha nada, tá? Ele não conseguiu achar o loot dessa base. O loot que ele achou era pouquíssimo demais. Não compensou. E na volta aqui pra base... Ele foi alvejado. Tem um player ali dentro. Será que ele vai conseguir matar? Não, o player já saiu. Acabou de sair. Tá ali na esquerda. Vocês viram o nomezinho na esquerda? Esse ali era o player. E eu acho que ele trouxe mais rock. Agora eu não sei se é pra continuar gastando na base sem loot. Ou pra tentar matar o jogador. Acho que era pra tentar matar o jogador mesmo. Mas não tem mais nada aí, mano. Pessoal, essa é a visão que eu tenho quando o jogador tá andando de helicóptero, tá? Esse é um plugin do Auto Expectate. E eu não consigo mudar a tela dele. Quando ele buga. Daí eu perco a direção onde o player tá olhando. Mas, dá pra visualizar legal, né? O importante é ver o helicóptero. Ver pra onde ele vai. E tudo mais. Nossa. Ent, a era. Já era. Ent, não tem como sobreviver. Já era, já era. Já era. Não sobrevivi nunca. Overlord? Cara, nunca mais a gente pega em primeira mão uma parada dessa, cara. Nunca mais a gente pega em primeira mão uma dessa, cara. Nunca. Ele agora se aproximou de um hide online, cara. O Ebert e Tubarão. Agora... Isso mesmo. O Ebert e Tubarão. Eles estão raidando a base do Nomersi lá embaixo. E ele chegou pra counterar. Já abriram um oco na base do Nomersi. Caramba, hein? Tá? Um oco, o Nomersi, deve estar com CD na cama. Ou sem cama. Lembrando que no modd, no meu modd, ele não é aquelas coisas roubadas, tá? Você... Até o kit VIP, ele é só recurso, tá? Ele não tem arma, essas coisas. É só recurso pra construção. E é um 5x bem legal de jogar. Muitas coisas nele não é modificada. É... Tem coisas que dão bastante loot que eu premio aos jogadores, que é... Explodir tanque. Explodir tanque. Fazer barcão. E o... Helicóptero. Fica aí escrito lá embaixo na placa? Não consegui ler o que tá escrito na placa. Donos da base, comenta aí. Vamos ver se ele vai conseguir dar esse counter. Aqui é visão real. Uma play real do jogador. No momento de um super raid. O Gunner é de outro time. O Overlord que nós estamos acompanhando aqui, ele é um jogador solo. Ele só tá esperando, eu acho, alguém sair da base. Nossa, que oco abriram na base lá embaixo, hein, cara. Nesse momento, agora, ele colocou uma cama e um stash. Ele vai guardar alguma coisa. Tô ouvindo o Ellie chegar, cara. O Ellie tá se aproximando. Se você não arrumar as tuas coisas aí, você vai morrer. Nossa, nunca aguarde esse stash lá de cama. Só se você for pegar aí imediatamente, né. Colocou um baú. Será que vai pra polenta? Ou ele vai se matar pra pegar alguma coisa. Também pode ser. Tchau. Que ele se matou e vai nascer lá na cama. Ele nasceu na cama do raid, ó. Nasceu lá na cama do raid. O que que ele vai inventar aí, será? Ele foi raidado, será? Não, não, tá com um privilégio ainda. Parece que eu não vi a porta na direita. Ou a porta está aberta? Tão reparando a base. Então, ah, estouraram sim, galera. Aham. Ele tinha uma sentry gun aí, raidaram. Raidaram ele. É a base do Truton? Amanhã o raid de novo. Vou raidar vocês de novo amanhã. Mesmo horário. Mesmo horário. Tomou uma esprezada de alguém que eu não sei nem de onde veio esses tiros. Foi sentry gun. Só que vocês que eu não encontrei o loot. Agora amanhã eu vou farmar bastante pra eu encontrar o loot de vocês dessa vez. Aí, farm aí. Farma aí. Que porra de base é essa, meu irmão? Vai-se pra lá. Base difícil que tá desgraça, velho. Então, enquanto, velho. É só tu sozinho ou é um 5 aí? Profissional. É só tu sozinho em 5. É profissional, rapaz. É doido, mano. Não gastei loot com sua peste aí, bicho. Não cheguei nesse loot que vocês tinham. Tinha um loot pra me raidar? É assim que é bom. Ameaças. E esse foi o fim dessa trajetória curta do Overlord Supremo. Porque ele não conseguiu raidar. Ele não conseguiu dar o counter lá no PVP. Então, o negócio é farmar pro próximo raid, hein, Overlord. Porque hoje não foi teu dia. E aí, pessoal, o último sobrevivente aqui. Quando eu penso que vou sossegar com o computador, tá vindo outro, galera. Tá vindo outro PC pra mim. Começo de ano, muita parceria aparecendo. Vocês viram que já saiu o vídeo do ganhador da rifa. Então, quem desejar vai estar na descrição também. Quem gosta de ver um vlog assim. E agora vamos pra nova rifa do canal. Esse aqui também é um PC mais dos sonhos que o anterior. E espero que seja o último. Porque agora o PC que tá vindo, eu não quero mais ter que trocar. Vamos lá. O PC da rifa vai ser um Core 9 de décima geração. É um dos melhores processadores pra jogos live, gravar. Você vai fazer tudo com um computador só, tá? Serão 4 pentes de 8GB T-Force Vulcan da Pichal, tá? 4 pentes de 8GB DDR4. A frequência é 3.200, tá? Acompanhando esse kit vai um Wester Digital Black. É um SSD de 500GB, tá? Isso vai um SSD M.2. Vai ir nesse kit. Pra refrigerar, bem refrigerado o Core 9. Um dos melhores water cooler disponível no mercado. É o Galahad de 240, tá? É lindo. Se tiver escutando um som externo, galera, Curitiba só fica logo. Lindo. Muito lindo esse water cooler. Vai ver daqui a pouco ele ligado. Placa mãe. Uma Z490 Evo Racing. 5 anos de garantia. Dessa vez a rifa, ela tem garantia, tá? Todo esse kit vai com 8 meses de garantia direto com a loja barra fabricante, tá? Então ele vai ter uma garantia bastante tempo ainda. Por exemplo, essa placa mãe aqui é 5 anos de garantia. É uma placa mãe excelente, tá? Vamos para o próximo. O que vai alimentar essa configuração é uma fonte aprovada pelo Teclab, que é a Superframe 850W, tá? Esse modelo aqui, ó. Já vem com o PCI Express 5.0. Para ligar a grandiosa RTX 4080, tá? Já vem com o cabo direto da fonte para ela, sem ter que usar adaptador da linha 4000, tá? Muito top, né, galera? Que placa linda. Que placa linda. Esse daqui vai ser o PC dos sonhos. Vamos ver como ele está ligado? Ah, eu vou mostrar mais uma coisinha que vem junto. Olha esse computador ligado, galera. Olha que coisa linda. E pode ser teu. Pode ser seu. Que PC lindo. Maravilhoso. A frente dele também tem RGB. E o que acompanha essa configuração top? A minha cadeira gamer Pichal Viena RGB, tá? Ela vai junto como brinde para quem ganhar esse SuperPC. O link da Rifa tá na descrição. Tá na descrição.